Brincou comigo, eu te avisei Lembra de tudo que você me fez Agora sofre que eu não fiquei E hoje quer que eu volte o meu bem Brincou comigo, eu te avisei Lembra de tudo que você me fez Agora sofre que eu não fiquei E hoje quer que eu volte o meu bem E eu sinto que tem algo pra eu falar com ela Sei que tudo nessa vida passa Menos o cheiro dela Porque os olhos não veem, o coração não sente Tudo tão de repente, a gente foi tão ausente Habla comigo, tiga Fala pra mim se fica Marca comigo e com as amigas Diz que não tem hora pra acabar Suas amigas lindas Quando você sai elas tenta Sei lá, quer se envolver com o loto Com o caveira e o PH Na segunda eu busco a Larissa, big day Naquita eu pego a Fernanda Uau, naquita eu pego a raiz Naquita eu pego a armada Na sexta-feira eu volto pra Clara Gastona cheia de marra Puxou minha blusa e deu um tapa na minha cara Me tirou da revoada E quebrou meu coração Brincou comigo, eu te avisei Lembra de tudo que você me fez Agora sofre que eu não fiquei E hoje quer que eu volte o meu bem Brincou comigo, eu te avisei Lembra de tudo que você me fez Agora sofre que eu não fiquei E hoje quer que eu volte o meu bem Não me espere que eu não vou voltar Você tem meu endereço Mas nem adianta tu ir lá Sei que eu mereço muito Mas o que você pode me dar Se for pra ser um dia O destino faz nós se trombar Agora você come na minha mão Eu cansei de tanta decepção Nem adianta pedir perdão Você brincou com meu coração Eu até me lembro de tu sentando forte Transando da uma da manhã até as nove A carne é fraca e se eu te vejo nós dois sim Pra fazer aquela bem gostosinha Dentro da minha meca ou entra na minha pós Brincou comigo, eu te avisei Lembra de tudo que você me fez Agora sofre que eu não fiquei E hoje quer que eu volte o meu bem Brincou comigo, eu te avisei Lembra de tudo que você me fez Agora sofre que eu não fiquei E hoje quer que eu volte o meu bem Mamã on the music O seu blogger de sempre Música 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 Música